É isso, vamo lá É o seguinte, sebe final, aquele jeito, eliminatória pra liga, vamo brincar Se a parada é séria, mas eu faço as brincadeiras, porque essa parada também tem que ter besteira Charlie Chaplin, tipo um comediante, ele é bom, mas pra mim ainda é tipo iniciante Ele é bom, eu respeito o flow desse cara, mas agora pra ele eu mando as rimas raras Ele sabe que eu sou bom, ele sabe que eu tenho dom, por isso que agora os dois juntos fazem esse som Fazer esse som, pode ficar sério, mas dá uma risada, que cê sabe que o monge tem amanhã na improvisada Somo amigo, eu tiro seu sorriso, por isso que aqui eu quebro tudo no improviso Se eu não tiver relaxado, cê não fica também, mas quando eu pego o mic, cê ajoelha e fala amém Graças a Deus, que tem uns caras bons assim, por isso parceiro que eu rimo do início até o fim Ele sabe que eu sou bom, que eu posso superar, deu ré que cê tentou, mas nessa cê não vai levar Cê é bom, eu sei muito disso, mas é nessa eu que vou honrar o verdadeiro compromisso O rap é compromisso, irmão, não é viagem Cê vai me desculpar, mas nessa eu vou seja só de passagem Eu vou rimando logo na regaço, agora vai mostrando aqui do jeito que eu faço Porque eu tenho proceder, ajoelho e agradeço a Deus por ser ruim que nem você Pois sabe que eu tenho dor de mandar rima, e quando eu faço todo mundo bota a mão pra cima Eu vou rimando aqui de boa, palhaço tá na minha camisa, esse aqui é o palhaço em pessoa O Charlie Chaplin vai rimando enquanto eu vou esculachando todo mundo Me escutando em cima do beat, eu vou mantendo essa métrica Você será encontrado igual na cadeira elétrica Do que o cara que tem conteúdo, você não sabe de nada E do freestyle sabe, eu sei de tudo De boa, mano, cê não é capaz Vou te falar uma parada séria Você é aparecido demais Agora você não vai ficar feliz O cara não se contentou, irmão, volta a ser juiz O cara aqui não tem ideia Você só manda bem quando apresenta a batalha lá pra plateia Porque aqui só fica de palhaçado No microfone da batalha, você não arruma nada E o cara é mó tempão, e que nem eu Só que agora no mic cê tá ligado que já se fudeu Já se perdeu e nesse labirinto Eu vou mostrando, tá ligado Meu parceiro, meu rap é lindo Ele é bonito, eu entro nesse atrito Cê tá ligado, vida de MC é complicado como eu Se agora você não entendeu Desculpa o palavrão, irmão, mas nessa você se fudeu O cara quis tirar, só que não aguenta Nem começou direito, pega o microfone e se aposenta Já é Assim, ó You can ride, you can run You can ride, you can run Cê não pode se esconder, nessa cê não vai correr No rec eu dou aviso, nessa cê vai perder Eu sou animador de plateia, mestre de cerimônia Por isso que com o mic eu não passo vergonha Vamos fazer a brincadeira, geral já entendeu O monge é o melhor do que é que já perdeu O monge é o melhor O monge é o melhor Essa é a brincadeira, cê tem que saber brincar Mestre de cerimônia, tem que pegar e agitar Se eu faço a conexão pra plateia, ele sabe disso Por isso, parceiro, que eu honro um compromisso Eu tenho que me conectar com todo mundo que tá aqui Essa é a verdadeira arte do MC Se você não sabe disso, desculpa Cê nasceu ruim e eu sei que não é sua culpa A sua mãe e seu pai devem ter feito algo mais feito Por isso, parceiro, que contigo eu até mostro respeito Mas no conceito, nessa cê não passa Por isso, parceiro, cê passou vergonha na praça A sua mãe e seu pai devem ter feito algo mais feito A sua mãe e seu pai devem ter feito algo mais feito A sua mãe e seu pai devem ter feito algo mais feito A sua mãe e seu pai devem ter feito algo mais feito A sua mãe e seu pai devem ter feito algo mais feito